Minha fé Vou te adorar pelo que és Deriventei o seu amor Somente entregue mais de mim A Deus seja o amor Se Deus quiser Se Deus quiser Se pode abrir Mas se fechar Se Deus quiser Se Deus quiser Se tudo é certo Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Deriventei o seu amor Somente entregue mais de mim A Deus seja o amor Para fica Se Deus quiser Se Deus quiser Amém. 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 Amém.